Desta terceira edição do Festival Internacional do Funchal é... O melhor filme é... Blizz. Uma apresentação de Abdullah Alguz. Vamos recordar aqui. Melhor filme, melhor realização e melhor atriz. É o grande vencedor do Festival Internacional do Cinema do Funchal. O filme turco conta a história de uma jovem adolescente que foi encontrada inconsciente junto ao lago, que foi condenada à morte pela própria família, por supostamente ter corrompido a sua virgindade.